Os jurados tiveram a difícil tarefa de eliminar 15 mulheres, todas elas são lindas. E nós vamos conhecer agora as 15 classificadas dessa noite. Mas eu queria dizer que todas vocês que já chegaram até aqui são campeãs. Parabéns a vocês, vocês foram guerreiras, vocês foram simpáticas, vocês se dedicaram. E que vocês não desistam nunca do sonho de vocês. Boa sorte a todas. E aqui estão as 15 classificadas são... Miss São José do Rio Preto. Miss Barueri. Miss Ribeirão Preto. Miss Cordeirópolis. Miss Piracicaba. Eu quero ouvir a torcida, minha gente. Eu quero ouvir a torcida. Faltam 10 mulheres ainda. Miss Araraquara. Miss Santa Anastácio. Miss Santa Anastácio. Miss Caieiras. Miss Caieiras. Miss Santana de Parnaíba. Olha lá aí, olha lá aí. Miss Peruíbe. Eu quero ouvir o grito agora, hein? Miss São Paulo. E você que está em casa, torce comigo. A sua candidata pode ser a próxima. Miss Arthur Nogueira. Miss Caieira. Miss Caieira. Miss Caieira. Miss Caieira. Ela me dá o menor voz. advertising. Ai, ai, ai. Coração batendo mais forte Mas ainda temos duas candidatas Vamos lá, a penúltima classificada desta noite é a Miss Indaiatuba Está faltando uma, gente, quem será? Será Marília? Será Guarulhos? Ai, 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 será Itu? Não sei, olha lá Cruzei os dedos, porque ela vai chegar Miss Atibaia Parabéns, meninas Essas são as 15 Misses classificadas